Meu nome é Wellington José Gomes Alves, tenho 29 anos, mas meu pai sempre me dizia que eu deveria estudar se quisesse conseguir um futuro melhor. O painho é analfabeto, a maninha também era analfabeta, que ela faleceu, mas eles sempre me falaram que estudasse, falaram que corresse atrás, porque se eu quisesse um futuro melhor, eu deveria estudar. A nossa infância foi bem sacrificatória e até por isso a gente começou a trabalhar para tentar auxiliar. Eu cortava cana, meu pai ainda é cortador de cana, a vida de quem corta cana é uma vida de restrições, é uma vida de você querer comprar as coisas muitas vezes e não poder. Meus pais foram pessoas que sempre me deram muita força, sempre me impulsionaram para eu lutar pelos meus sonhos. Eu sempre acreditaria em Wellington, que ele dava certo, porque ele foi uma pessoa que sempre passou confiança, sempre foi um jovem aberto e muitas vezes as pessoas se aproximavam dele porque ele foi sempre um jovem bondoso. Eu tenho certeza que ele vai ser um médico excelente para a população. Quando eu era segundo ano do ensino médio, minha mãe acabou ficando doente, ficou muito doente e ficou internada no hospital da cidade. Eu cheguei e falei com o médico e pedi a ele que ajudasse minha mãe, porque eu também queria fazer medicina. E lembro de uma frase bem marcante, que foi naquele momento que minha mãe começou a chorar e disse assim, pena que eu não vou estar aqui para poder ver. Quando eu comecei estudando ali ano após ano para passar em medicina, eu sempre lembrar das palavras dela. A confiança é a ferramenta mais poderosa que você pode ter para mudar a sua vida. A confiança é a ferramenta mais poderosa que você pode ter para mudar a sua vida.